Amaraz em condições visuais ainda. O ajuste 1 no 0, 1 no 3. Temperatura 2, 3, vento, 2, 3, 0 graus, meia dúzia de nós. Repórter ingresso no circuito Alfa India Mike. Repórter entrando no circuito Alfa India Mike. Atento a pista, bastante molhada aqui. Afirmo, Alfa India Mike vai entrar na perna do vento, arrumei a repórter. Atento a pista, bastante molhada aqui. Papai Vitor Serra, no solo 5-3. Já livrando o Papai Vitor Serra. 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 Aplausos Aplausos